Fala galera! Uhuhu! Yeah! Uau! Uau! Hoje vamos falar o que que está acontecendo com quem? Com quem ó! Uber! Por que que o Uber nos Estados Unidos tá ficando tão caro? Estime pra lá esses dias, olha isso aqui ó! Olha essas viagens que eu fiz aqui ó! Cada uma 100 reais, 150 reais, olha só esses dólares aí! Dólar a 4, 5! Isso pra andar um quarteirão em Nova York que tava custando 20 dólares, 100 reais quase! Quarteirão não, mas pra andar meia dúzia de quarteirão ali, tava dando quase 100 reais! E aí eu achei estranho! Por que eu fui quando pra Nova York? Fui no início do ano aqui ó, quando fui no Sainaz e fui agora em novembro visitar Zuxerrod ali e participar lá da parada! Olha a parada! Não era a parada gay não! Era a parada dos veteranos ali ó! Olha a sua patriota com bandeirinha americana na mão! Põe essa foto aí! E agora eu vou explicar por que que eu acho, tudo aqui é um machismo, mas eu acho que faz sentido, por que que eu acho que o Uber está ficando tão caro nos Estados Unidos? Quer saber por que que o Uber nos Estados Unidos tá ficando tão caro? Então fica aí até o final do episódio! Bem, esse aqui você já sabe, é o Ganhando a Vida Doidado! O canal de quem trabalha não é você, é o seu dinheiro! Então, voo de táxi, cê sabe! Uhul! Estou morrendo de saudade! Vou de táxi, cê sabe! Cala a boca, cebola! Tic Tac, cê sabe, velharia de Angélica! Eu vou de Uber e é o seguinte, por que que o Uber está ficando tão caro nos Estados Unidos? Por que que o Uber está ficando tão caro na terra de Tio Sam? E agora vai a minha teoria, e eu não acho que isso é só na terra de Tio Sam, acho que vai reverberar para o resto do mundo! Bem, já fiz um episódio aqui sobre o Uber, o Uber já falou que não vai ter lucro tão cedo, inclusive agora em novembro, saiu o resultado do Uber trimestral. E qual foi o resultado que saiu? Foi uma notícia boa! Eles só tiveram 1,2 bilhões de dólares de prejuízo, achavam que o prejuízo ia ser maior. É um saco sem fundo, ou seja, o resultado bom de Uber foi ter um prejuízo de 1,2 bilhões de dólares. Um negócio ali, todo dia é um prejuízo ferrenho, para quem está aí acompanhando o Uber e tudo mais. Olha as ações de Uber aí, ó! Uhul! Yeah! Ceda livre! Uou! Isso não montou a russa! Negócio desabundo! Se lembra que a IPO de Uber saiu em 40 e pouco? Já estamos abaixo de 30 dólares! Estamos em cada livre! Uhul! Yeah! Uou! E agora que cê fala... Qual que é o impacto disso na vida real, Ricardo? Dança, eu continuo pegando Uber. Uou! Uber juntos! Uber não sei o que lá, porque é baratinho, baratinho! Pois é, não foi essa a realidade que eu vi agora em Nova York. Sou um garoto viajado. Pô, estou ali pegando informações, olhando o mundo para colocar tudo nesse canal e para você aprender alguma coisa. E aí cê fala... Ricardo, o que que isso tem a ver? Cê tá me enrolando nesse negócio. Cê tá falando um monte de asneira aí. E o que que isso tem a ver com o preço do Uber tá subindo nos Estados Unidos? Cê tá querendo falar que tu tá viajando. Não é isso que eu tô querendo falar, não. Primeiro eu me assustei porque eu comecei a fazer a conversão. Ele falou, quem converte não se diverte. Mas eu converti, já converti a quase 50. E aí eu fui ver, pô, pra ir num... Sem brincadeira, pra andar a 10 quarteirões, tipo assim, 15 dólares, 20 dólares. Falei, oi? 20 dólares a 4,50 são 90 reais. Falei, vou andando. Falei com o Zú que está lá há mais tempo. Eu falei, Zú, eu tô ficando pobre porque o dólar... Porque o dólar está a 4,50 praticamente? Ou aconteceu alguma coisa? E aí ele falou, não, não. O preço do Uber realmente está aumentando. Hoje é melhor a gente até usar lift e tudo mais e blá, blá, blá. E aí a gente começou devagar. Por que será que o preço do Uber disparou em Manhattan? Não só em Manhattan, nos Estados Unidos. E aí vai a minha teoria. Único exclusivamente por quê? Antigamente ninguém ficava regulando tanto. Tudo bem, o Uber tinha investidores. Só que eram investidores praticamente privados e tudo mais. Todo mundo tinha consciência e tal. Agora você tem uma força. Qual que é a força da Bolsa de Valores? No momento que ela faz uma IPO, as ações delas viram públicas. Não é mais o SoftBank. Sei lá quem é que são os investidores da Uber, tá? SoftBank ou Goldman Sachs, acho que o Morgan Stanley também, enfim. Não são só eles agora os investidores. Agora tem um monte de pessoa física, não só eu, você, eu não, porque eu não investi ainda em Uber. Mas tem um monte de pessoa física, tipo a gente, ali, ó, querendo saber o resultado trimestral de Uber. Agora ele tem que ficar mostrando relatório, tem que ficar mostrando, ó, planejamento, como é que vai ser, como é que não vai ser. E o próximo trimestre, onde é que a gente vai aplicar o dinheiro, como é que você vai ter o lucro. Agora o Uber tá tendo que se explicar. Pra quem? Para todos os acionistas. Ou seja, agora a gente tá falando de transparência. Então, aqui o que eu tô querendo mostrar pra você não é bem Uber em si, mas o que acontece quando uma empresa abre capital. Uma empresa abre capital, ela é obrigada a ficar reportando relatórios trimestrais, não que ela não reportasse antes. Muito provavelmente sim, mas no momento que ela é aberta, ela é obrigada, tá? E os investidores podem cobrar. Mas por que que você tá fazendo isso e não aquilo? E por que que isso vai dar louco? Por que que você tá cobrando tão baixo? E aí é onde eu acho que pegou a parada. Acho que o investidor começou a ver que o Uber tava cobrando, não sei nem se cobrando barato ou não, mas a empresa, o bom resultado dela é um prejuízo de 1.2 bi. Olha que louco. O Uber já acumula aí prejuízos aí, acho que mais de 10 bilhões, se eu não me engano. É dinheiro infinito. Os caras imprimem dinheiro, mas agora tem gente cobrando. Abriu capital, agora você arca com as consequências de abrir capital. E qual é uma das consequências de abrir capital? Primeiro, parte da participação vai pra bolsa de valores. E segundo, você tem regras na bolsa, você tem que fazer relatórios trimestrais, fazer os relatórios contábeis empadronizados, em GAAP, tá? Enfim, dá uma estudada aí em contabilidade, em bolsa e tudo mais, que você vai saber que você tem parâmetros para você mostrar contabilidade e tudo mais. Mas não é só isso, eu tô falando aqui de cobrança. Os investidores começaram a cobrar mais, tipo, agora que ela tá com capital aberto. Isso de novo, é tudo, sai da minha cabecinha. Não sei se tô certo, acho que eu estou. Digo assim, começa, o neguinho começa a falar, Pô, mas o que é isso? Quem fica dando cupom de desconto aqui? Vai ficar dando cupom de desconto eternamente? E aí, a gente vai tendo prejuízo, quem tá aplicando ali, comprovação 45, tá agora 30, 29 dólares? Eu não tenho a menor sobra de dúvida que os diretores, os administradores da empresa Uber, estão tendo agora uma pressão pelo lado dos investidores. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O fundo que comprou ali 100 milhões, outro fundo que comprou 10 milhões, o fulano de tal comprou 1 milhão desse negócio. Com certeza essas pessoas agora estão sentando lá na Assembleia Geral, mesmo que talvez elas não tenham tantas ações para representar, não tenham mais 50% e tudo mais, mas com certeza elas estão fazendo algum tipo de força ou de pressão para que, tipo, Pô, mas o que é isso? Vamos ter lucro, né? Vamos tentar ter lucro. Foi a mesma coisa que aconteceu antes. Você lembra o AGX? O AGX foi a mesma coisa. Tipo assim, você tinha uma pressão ali e tudo mais, apesar de que no plano, acho que pegaram o Ike aí para Cristo, tá? Porque no plano de AGX falava que era uma empresa não operacional e que ia demorar pelo menos 5, 6 anos para ter lucro. Ninguém já foi comprando negócio querendo ter lucro no próximo leilão ali de poços de petróleo, de gás, não sei o que lá e tal. E Uber é a mesma coisa. No momento que você tem, você abriu o capital e você tem investidor externo ali que é acionista e tudo mais, eles começam a quebrar. Daqui a pouco tem um nego lá na frente do Uber e quebrando o vidro da sede. Falando que é isso! Botei um milhão agora, só tô com... Agora perdi 33%, agora tô com 660 mil dólares nesse negócio. Imagina o cara que botou 100 mil dólares em Uber, lá na IPO a 45. Agora tem 66 mil dólares, tá? Tipo assim, ele tá perdendo dinheiro nessa história aí. E aí você vê como é que abrir capital influencia no mundo real. Isso é uma forma onde o mundo real é impactado por conta da Bolsa de Valores. Porque você sabe que não necessariamente o preço refletido na Bolsa de Valores tem uma relação direta, muito rápida com o mundo real. Às vezes tem um delay aí. Aí a questão não é nem o precificação da ação, mas aqui é um problema que tipo... O acionista tá querendo receber dividendos, pra quem não sabe, ó... Olha esse episódio aqui sobre dividendos que eu fiz, sobre bitributação e tudo mais. Mas o acionista tá querendo receber dividendos e pra você receber dividendos só se a empresa for lucrativa. O que Uber não é e nem sabe se será. Ah, Uber tá tentando se expandir, agora já falou que vai aí, ó... Ampliar os mercados em Londres e tudo mais, olha essa notícia aí. Mas a questão toda é a seguinte, tudo indica que os preços lá de Nova York e se bobear Brasil... Eu ainda não senti isso ainda no Brasil. Tô vendo que os preços de Uber ainda, assim, tá igual ali, o 99 e as outras ali. Tá muito parecido. Ainda não vi o Uber ficar muito mais caro aqui no Brasil. Mas a questão toda é, nos Estados Unidos tá claríssimo que o preço do Uber disparou. Agora eu não consigo falar o percentual. Subiu quanto? 30%, 50%? Não sei, mas subiu bastante. Porque até as pessoas que moram agora nos Estados Unidos, eles têm me falado isso. Enfim, isso é uma percepção minha. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que o Uber nos Estados Unidos e provavelmente em alguns outros lugares subiu de preço por pressão de investidores. E agora eu quero saber de você. Vocês concordam com a minha opinião? Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Concordam com a minha opinião? Acho que eu tô viajando aqui. Acho que eu tô... Uuuuh, o Ricardo tá ficando alucinado. Esses últimos vídeos dele tão bolados. O cara agora tá batendo pino. E segunda coisa que eu quero saber de você. E aí, vocês acham que o preço do Uber também vai começar a aumentar aqui no Brasil? Essa é uma grande questão. O preço do Uber vai começar a aumentar aqui no Brasil e aí você vai pra outro aplicativo, quem sabe? Será que a gente não tem que se consolidar mais no Brasil ou não? Será que isso vai ser um movimento mundial? Quero saber aí. E aí, você é Uber? Talvez você saiba mais do que eu. Se você é Uber, como é que tá o esquema? Tu tá recebendo menos por parte deles? Talvez não precisa aumentar o preço, deixa que eles paguem menos ali, não sei. Bem, comenta aqui embaixo. Quero saber se o preço do Uber vai aumentar aqui no Brasil. Porque eu já começo a pensar em comprar um carro, quem sabe. Duvido muito, mas enfim. E o terceiro agora. E o Uber? Vai falir ou já ficou o Big 2 Fail? Já viu? Ficou o Big 2 Fail. Ficou muito grande para quebrar. Será que ela vai dar uma potência e tal? Se ela quebrar, não vai criar uma crise aí? Sei lá o que pode acontecer. Bem, quero a sua opinião. E onde eu quero a sua opinião? Eu quero a sua opinião aqui. E não esquece que eu esqueci de falar no início, ó. Já ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e dá o seu like. Se inscreve com o vovô, a vovó, seu pai, sua mãe. Se inscreve aí que já vale 5 inscrições já nesse negócio. Eu tenho que aumentar aqui que esse canal já não ganha mais inscrito há muito tempo. É isso aí. Por outro já sabe. Pregão! Encerrado. Esse episódio aqui foi rapidinho, ó. Vapit Vupit. Agora eu tô. Vapit Vupit. Agora só rapidinho, ó. Só na rapidinha aqui. Seguinte. Só na rapidinha. Ah, rapidinha! Eita, aqui é só rapidinha. Mas não, deixa de usar camisinha. Rapidinha, camisinha. Essa foi péssima. É! Enfim. Enfim. Pra deixar aqui, né? Tô falando pra deixar. Aqui, ó. De graça, hein? Do governo. Do governo. Não focou agora. Focou? No último. Do governo. Não focou ou focou? Do governo. Do governo. Vista essa ideia. Vista-se. Enfim. Enfim.